Hoje eu vou fazer a Dua Lipa, só que ao invés de te explicar o que você não deve fazer para conseguir superar teu ex, eu vou te falar o que você não deve fazer para não flopar o marketing digital na sua empresa. Mas inclusive, sigam as dicas da Dua porque ela faz sentido, rainha sensata. Para mostrar que ninguém é perfeito e todo mundo já teve aquela recaída, a gente vai trazer 8 erros que cometemos aqui na Resultados Digitais para você aprender e evitar a qualquer custo esses erros na sua empresa. Vamos lá? Acompanha! Oi, eu sou o Matheus Faixin, aqui da Resultados Digitais. Hoje eu vou trazer para vocês 8 erros que cometemos aqui na RD e como você pode evitar de fazer o mesmo na sua empresa. A gente sabe que errar faz parte do processo, mas aprender com eles é primordial para o desenvolvimento do seu negócio. Se você é novo por aqui, se inscreve no canal e deixa aquele joinha. Toda semana a gente faz vídeo novo sobre marketing digital. Não vai ficar de fora, né? Erro número 1, mandar e-mail errado. A gente sabe que eu preciso muita atenção para mandar um e-mail, mas vez ou outra é super normal acontecer algum erro de envio. Teve uma vez que enviamos um e-mail de lançamento de material para uma base de 80 mil leads. E detalhe, dentro desse e-mail tinha um link errado. Resultado, a gente teve que enviar um e-mail de errata com um link certo para essa mesma base de 80 mil leads. Por isso, é super importante enviar um e-mail teste antes de fazer o envio de fato para a tua base. Porque isso te ajuda a verificar se tem algum erro no e-mail, se o link está correto, antes de você realmente fazer esse envio para essa base, que no nosso caso foi de 80 mil leads. Erro número 2, ter muitas páginas com o mesmo objetivo. Quando você produz muito conteúdo durante muito tempo, é super normal você ter várias páginas repetindo o mesmo assunto. Num certo momento, a gente percebeu que tínhamos 15 páginas para mesmo levantar a de mão do nosso produto. Isso acaba prejudicando o nosso processo, porque a gente poderia estar focando em uma ou outra página com esse mesmo objetivo. Depois de uma revisão, a gente decidiu transformar essas 15 páginas em 5. 4, uma para cada persona e uma mais genérica. Assim a gente conseguiu personalizar e personificar mais o nosso conteúdo. E é claro, a gente acabou evitando desperdiçar resultados e esforços que não eram necessários com essas outras páginas. Erro número 3, não documentar os testes. A gente sabe que teste A B é fundamental para você conseguir avaliar melhor os seus resultados. Mas se você só faz o teste e não avalia o resultado, não metrifica o resultado, não adianta de nada. Um dos problemas que a gente enfrentou aqui na RD é que muitas páginas de testes acabaram ficando esquecidas. Ou seja, as pessoas começavam a fazer o teste e simplesmente ninguém avaliava depois, ninguém acompanhava para ver qual era o resultado que esses testes traziam. A gente fazia o teste e depois de muito tempo ia vendo o que tinha dado. E olha que trágico. Teve uma vez que o nosso blog ficou rodando dois chatos ao mesmo tempo durante dois anos. Sim, dois fucking anos. Tá, mas você deve estar se perguntando como isso continuou durante dois anos. A questão é a seguinte, o funcionário que iniciou o teste acabou saindo da empresa. E como não havia documentação, ele não tinha deixado explicado como fazer para parar o plugin, quais eram as métricas que ele estava usando, o que ele estava avaliando, o teste acabou ficando. Nesse período todo, isso só foi descoberto dois anos depois. Então, é super importante que você deixe registrado e formalizado todo e qualquer teste que você está efetuando no seu site ou no seu blog para evitar dores de cabeça como essa. Erro número 4. Demorar para definir a sua persona. É sempre bom lembrar que definir a sua persona é primordial para o seu negócio. Porque ela é que vai guiar as suas estratégias de marketing e ela é que vai guiar os seus esforços para tentar vender o seu produto. E a gente tem que admitir que a RD demorou um certo tempo para fazer um estudo mais aprofundado dessas pessoas. E isso é primordial para entender por onde o seu conteúdo deve caminhar, qual é o seu objetivo e esse foi um dos nossos erros que a gente cometeu e consertamos pouco tempo atrás. Caso você já tenha feito o estudo da sua persona, é sempre importante que você continue atualizando e estudando para saber se realmente essa persona representa seu público hoje em dia. Portanto, se você ainda não definiu as suas personas, corre que dá tempo de fazer. E se você já definiu, continue estudando, atualizando para saber se realmente elas fazem sentido com o seu negócio hoje. Erro número 5. Demora para configurar o Google Analytics. Se tem algo super importante para você levar em conta na sua estratégia de marketing digital, são os dados Google Analytics. Afinal, são eles que indicam o comportamento do seu público e como as suas páginas estão performando. Mas olha só, não adianta usar os dados do Google Analytics sem ter certeza de que ele está configurado certinho. Foi exatamente isso que a gente acabou fazendo aqui na RD. Durante algum tempo, a gente usou os dados do Google Analytics sem ter certeza de que estava tudo ajeitado. E isso foi bastante grave, porque como a gente trabalha com muitas fontes de tráfego, os dados que a gente acabava coletando não coincidiam necessariamente com a realidade. Aí já viu, né? Você monta toda uma estratégia baseada em informações que não necessariamente correspondem com a realidade. Por isso, sempre configure corretamente os dados do seu Google Analytics. Erro número 6, apostar em um único formato. O pessoal adora discutir qual é o melhor formato para o seu público, qual é o melhor formato de conteúdo. E no universo do marketing digital, a gente sempre ouve falar de e-book. É e-book para cá, é e-book para lá. E parece que só tem e-book no marketing digital, não é mesmo? E cara, e-book não é tudo. Para, para, para. Para, para, para. Existem outros tipos de formato de conteúdo que você deve explorar na tua empresa. Mas se a sua empresa ainda aposta muito no e-book, saiba que a gente já cometeu esse erro também aqui na Ressoura Digitais. Teve uma época que 60% dos nossos materiais eram e-books. E a partir dessa avaliação, a gente decidiu começar a inovar e buscar outros tipos de conteúdo. E tudo isso que a gente percebeu que a gente estava cometendo um outro erro. Erro número 7, tomar decisão com só uma variável. A gente produzia muitos e-books e de fato, os e-books traziam muitos leads. Mas parando para analisar, o e-book talvez não fosse a melhor estratégia para a gente naquele momento. Vou te explicar o porquê. A gente estava olhando só para uma variável, que era o número de leads, deixando todas as outras etapas do funil de lado. Enquanto um e-book trazia 10 mil leads, por exemplo, um webinar trazia só 3 mil. Mas se a gente parasse para analisar, a gente via que as oportunidades do webinar eram muito maiores do que as oportunidades do e-book. Ou seja, o e-book era uma ótima estratégia para trazer mais leads, mas quando a gente falava de oportunidades, o webinar performava melhor. Por isso, lembre-se sempre de ter uma visão mais abrangente e avaliar todas as etapas do funil para saber qual estratégia faz mais sentido para o seu negócio. Tá, mas antes de ir para a última dica, vamos conversar com alguém aqui da RD para saber se ela já cometeu algum erro e que pode te ensinar alguma coisa com isso. Oi, pessoal! Bom, tem um erro super comum que, sinceramente, eu já cometi que foi enviar um e-mail para um material rico e esquecer de colocar o link da landing page, colocar o link direto do material. Qual é a consequência disso? Eu não gerei nenhum lead. Por isso, a gente tem que lembrar sempre de atrelar as nossas campanhas a uma landing page para a geração de leads para poder, então, ter sucesso. Não esquece disso, hein, galera? Curtiu a dica da Manu? Então, se liga para não colocar o link errado nos e-mails, né? Erro número 8. Não ter um plano B. Teve uma vez aqui na RD que a nossa meta de leads foi terrivelmente impactada e que a gente não tinha um plano B. Simples assim. Fizemos um lançamento super grande. Com nove comarketing desenvolvidos, a gente estava postando muita ficha neles. Mas o que aconteceu? Esse material teve um desempenho muito abaixo do esperado, o que acabou impactando as nossas metas de leads. E como a gente não tinha um plano B nesse caso, a nossa meta de leads foi muito impactada. Por isso, sempre tenha um plano na gaveta, sempre tenha um conteúdo na gaveta para entrar em ação quando alguma ação, alguma estratégia sua não surtiu o efeito que você espera. E aí, curtiram as dicas que a gente trouxe aqui nesse vídeo? Deu para entender que errar faz parte do processo, mas mais do que isso, aprender com os erros é primordial para o crescimento e desenvolvimento do seu negócio. Aproveita e deixa nos comentários aqui embaixo algum erro e o que ele trouxe de aprendizado para você na sua empresa. Não se esqueça também de se inscrever no canal. Toda semana a gente traz vídeos novos sobre marketing digital que vão ser muito úteis para você e para a tua equipe. Tchau!